Bom gente, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que damos início a série 5 histórias. Como que vai funcionar a série 5 histórias? Aqui nessa série eu vou narrar 5 histórias de um tema específico pra vocês. Por exemplo, no vídeo de hoje a gente vai narrar 5 histórias sobre espelhos. E como que vocês vão saber qual vai ser o próximo tema? É bem simples, eu vou falar o próximo tema pra vocês em alguns dos vídeos. Já peço desculpa pelos cachorros porque não tem como mutar eles. Mas continuando, essas 5 histórias serão escritas por vocês. Eu vou deixar um e-mail aqui na descrição e vocês vão poder tirar o seu papel e sua caneta aí de onde estiver. Ou até mesmo abrir seu Word e escrever a sua história e mandar no e-mail pra mim. Bom, como eu disse pra vocês, as primeiras 5 histórias são sobre espelhos e foi separadas por mim. Então eu trouxe pra vocês até uma, fui eu mesmo que fiz. Mas agora é a vez de vocês. O nosso próximo tema será palhaços. Mande a sua história sobre palhaços no e-mail e se ela for boa, as melhores vão entrar. Nos 5 histórias que vai ser da próxima semana. Bom, se prepararem pra mandar suas histórias, hein. E vamos ao vídeo. É, eu disse que era 5 histórias, só que eu sou burro e só fiz 4. Mas são 5 histórias, esse aqui só vai ter 4 mesmo. Vamos pro vídeo. Eu não posso mais guardar isso comigo. Eu já tentei falar com outras pessoas, mas elas acham que... Eu estou ficando louco. Tempo atrás, durante uma noite chuvosa, eu estava em casa. A luz de velas. A energia havia sido cortada devido a forte tempestade. E a luz que clareava a parte do meu quarto vinha dos trovões que cruzavam o céu. Eu sempre morei sozinha. Eu nunca tive problema com isso. Até aquela noite. Eu não sei porquê, ou quem são, ou o que são. Mas eles apareceram em meio aos barulhos dos relâmpagos. A minha casa era coberta de espelhos. Eu sempre gostei deles. Talvez seja um pouco narcisista, mas gostava de ficar sempre frente ao espelho. Observando a minha própria imagem. E a minha imagem sempre me agradava. Exceto... Ai, naquela noite. Eram umas 2 horas da manhã, quando eu acordei com sede. Levantei e fui rumo à cozinha. Atravessando o corredor. Passei pelo espelho e tive a impressão de não ter visto a minha imagem. Voltei e ela estava lá. Percebi que tinha uma marca vermelha no meu rosto e me aproximei do espelho para ver com maior facilidade. E vi. Mas... Não era eu. Quanto mais próximo do espelho, mais a minha imagem mudava. E uma criatura deformava, tomava o lugar. Era algo surreal. Eu corri para o quarto, deitei e me escondi debaixo das cobertas. Nesse instante, eu lembrei que meu quarto estava cheio de espelhos. Eu fiquei atormentada e sustentei o dilema entre olhar ou não. Até o dia clarear. No outro dia, eu juntei todos os espelhos que encontrei e joguei no lixo. Passei um dia daqueles no trabalho por não ter dormido bem à noite. Cheguei em casa e não pensei duas vezes. Fui direto para a cama. No outro dia, quando fui pentear o cabelo, notei que não tinha mais espelhos na casa. Também puderam, eu joguei todos no lixo. Mas... Eu precisava de um espelho agora. Eu lembrei que tinha um dimão guardado na caixa de bugigangas que estava na dispensa. Peguei a caixa, abri e procurei o espelho. Quando achei, vi que tinha algo escrito nele. Como se tivesse sido riscado pelo lado de dentro. Então, eu comecei a ler a mensagem. E ela me atormenta até hoje. No espelho estava escrito. Por favor, traga os espelhos de volta. Nós gostamos de te ver dormir. Que belo esse espelho. Minhas primeiras palavras sobre esse belo espelho. Tão bonito e detalhado. Essas são suas primeiras impressões sobre este belo espelho. Uma beleza muito... Fatal. Cinco dias antes. Eu decidi comprar um espelho novo para minha casa nova. Toda casa precisa de um espelho. Mas o espelho que eu comprei era tão... Tão peculiar. Tão único. Em toda minha vida, esse era o único espelho que me parecia único. Não existia nenhum igual a esse. E o melhor de tudo, esse espelho combina com qualquer coisa e qualquer ambiente. Isso o tornava o único e peculiar. Ele era do tamanho certo. E coube certinho. Eu juro que ele parecia maior e não caberia no banheiro. Mas eu acho que me enganei. Coube perfeitamente. É... Que belo espelho. Quatro dias antes. Eu não consigo explicar o que eu vi. O que eu acho que vi. Eu havia quebrado o espelho acidentalmente. Minutos depois, ele... Ele ficou intacto. Ficou como antes. Aparência de novo. Olha, eu acho que eu devo estar ficando é louco. Imaginando coisas. Três dias antes. Esse espelho não é normal. Eu disse que havia algo único nele. Toda vez que me olho no espelho, às vezes não sou eu ali. Ou às vezes eu estou deformado. Eu estou querendo achar o que tem uma explicação para isso. Mas eu não acho nada que choque com o que eu estou vendo e presenciando. Dois dias antes. Eu já cansei desse espelho. Ele está me deixando maluco. Eu não consigo vender ele. Eu não consigo me desfazer do espelho. Ninguém quer comprá-lo. E se jogo fora, minutos depois, ele está no lugar. Como se não tivesse saído dali. Como se sempre estivesse ali. Eu não sei mais o que fazer. Um dia antes. O espelho me assusta. Uma coisa eu sei. Jamais olhe para ele agora. Atualmente. Eu disse para não olhar para o espelho. Mas ele é... Tão encantador. Tão belo. E tão manipulador. Agora sei. Sei que não devo me desfazer do espelho. Ele me quer. Me quer olhando para ele. E apenas vendo o quão belo o espelho é. Ai, mas... Que belo o espelho. Qual é, mano? Parece que está suave aqui. Aquele tiozão parece que não está em casa. Suave, então. Vamos pegar tudo o que der e sair vazado daqui. Antes que aquele arrombado volte. Ih, menor. Se liga nesse espelho. Jogado no chão. Está novinho. Olha, eu acho que vou levar ele. Mano. Tanta coisa para a gente pegar e você quer a porra de um espelho. É que... Ele é tão... Ele é tão... Tão belo. Belo? Se fuder eu, hein? Uma beleza... Muito... Fatal. Tá, tá. Chega desse papo. Vamos sair fora daqui. Se vira com o seu espelho aí. Vambora. Tão encantador. Tão belo. E tão manipulador. Era para ser somente uma brincadeira. Uma brincadeira devera ser graça. Mas agora... Agora eu estou apavorado. Meu Deus, eu nunca mais vou olhar no espelho novamente. Todo mundo tinha saído de casa e... E eu... E eu, o corajoso, fui assistir o filme Espelhos do Medo. Depois de eu assistir o filme, eu resolvi dormir. Afinal, não tinha nada que prestasse passando na dedo. A noite, já se fazia velha. Quase dando início à madrugada. E tudo naquela rua estava quieto. Nenhum latido de cachorro. Nenhum carro. Moto. Nada. Eu me dirigi ao banheiro para fazer a higiene noturna. Enquanto eu pegava a escova de dentes e a pasta, olhei para o meu reflexo no espelho. E falei... Tá na hora de cortar o cabelo, hein, cara? Dei um leve riso. E coloquei a pasta na escova. Foi nesta hora... Que eu tive a infeliz ideia de fazer... A careta na frente do espelho. Afinal, eu estava sozinho. E queria ver se conseguiria fazer uma cara que pudesse assustar a mim mesmo. Eu comecei abrindo a boca e os olhos. Mostrando os dentes. Depois, eu fiz uma série de caras e bocas. Daí, me lembrei de uma cena do filme em que o cara diz que... Não era ele que olhava para o espelho. E sim, o espelho que olhava para ele. Pensando nessa frase, eu comecei a encarar o espelho. Afim de ter a sensação de que... Ele era quem estava olhando para mim. Maldita hora. Quanto mais eu encarava, sério, mais aquele reflexo parecia vivido na minha frente. Eu comecei a me arrepiar. E, à medida que eu ia olhando, o reflexo parecia querer sorrir. Mesmo eu estando sério, eu começava a ter a impressão que ele iria se mexer sozinho. É incrível quanto nossa mente pode nos enganar. Ou será que aquilo era um castigo para eu deixar o desconhecido em paz? Por mais que eu achasse que não havia nada de errado, vai tentar convencer minha mente de que meus olhos não estão vendo. Eu não aguentei e abaixei o rosto. Escovei os dentes sem olhar para o espelho. Mas tinha um impulso dentro de mim. A simples curiosidade de saber se aquilo era paranoia ou se havia acontecido algo sobrenatural ali. Então, eu olhei novamente. E o sarcástico reflexo no espelho se moveu algum centésimo de segundo depois de mim, denunciando que não estava em perfeita sincronia comigo. Ainda assim, eu achei que era a coisa da minha cabeça. Eu cheguei bem perto, encarei, virei a cabeça de lado. Estava tudo normal. Então, eu sorri da minha própria estupidez e virei para guardar a escova no armário que fica do lado. Até que o reflexo se mexeu. Eu corri para o meu quarto na velocidade da luz. Coração batendo a mil. E um pavor indescritível. Que idiote se é minha ficar brincando com essas coisas. Dando brecha para elas entrarem em minha mente. Foi real ou não? Eu não sei. A luz do banheiro ainda está acesa. Eu tenho que apagar, mas eu não tenho coragem nem para levantar da minha cama e fechar a porta do quarto. O que aconteceu no banheiro? O que foi aquilo? Foi real ou não? Não foi. Bom, não. Eu acho que não. Foi somente coisa da minha cabeça. Afinal, eu assisto muitas coisas de terror, então... Foi só coisa da minha cabeça. É mesmo? Então, por que eu estou com medo? Geralmente eu não fico com medo dessas coisas. Bom, eu vou levantar, apagar a luz do banheiro. Por mais que minhas pernas estejam tremendo e minhas costas se arrepiando, eu vou lá. Eu saio e vou para a porta do quarto. Que porra de barulho foi esse? Parecia um suspiro e veio do banheiro. Ai, meu Deus. Eu sabia que não era imaginação. Eu corro de volta para a cama e me escondo debaixo do cobertor. Se meus amigos me vissem agora, iriam tirar sarro de mim. Eu sou homem e estou com medo de algo que eu nem sei o que é. Ah, não. Eu não vou deixar isso me abalar. Fala sério. Eu vou me levantar e apagar aquela maldita luz. Me levanto novamente e vou devagar até a porta do banheiro. Eu nem preciso entrar. O interruptor fica na parede do lado da porta. É isso aí. Consegui. Agora eu vou voltar para o meu quarto e dormir. Problema resolvido. Fecho a porta do quarto, deito na minha cama, apago a luz. Agora, vamos dormir. Eu falo. Idiotissemia ficar com medo do meu próprio reflexo. Eu nem sento feio assim. Mas, que foi sinistro foi. Bom, na hora que eu virei para guardar a escova, eu olhei pelo canto do olho e ele estava na frente de mim. Ai meu Deus, eu nem gosto de lembrar. Ainda bem que eu fechei a porta. Olho para a porta e ainda tinha uma fresta de luz iluminando o meu quarto, vinda dos postes na rua. Peraí. Eu fechei a porta. Porque ela está aberta. Eu... Eu tenho certeza que eu fechei. Até que eu olho para a porta. Meu Deus. Que mão é aquela segurando a porta? Você já se olhou muito no espelho? Pode parecer estranho, mas eu faço muito isso. Eu sou um narcisista total. Adoro ficar me olhando. Sempre que passo na frente de um espelho, eu passo no mínimo uns 10 minutos lá, parado. Só me observando. Olha, eu sei que é estranho, mas isso me traz um conforto. Eu não sei como explicar. Certo dia, eu estava vagando pela internet quando li um pequeno texto em um site americano de terror que me deixou com uma certa dúvida na cabeça. O texto em si se tratava de como pode haver um mundo paralelo através dos espelhos. Mas, o que me deixou com dúvida não foi o texto, e sim, a pergunta que tinha no final dele. A pergunta dizia Você se olharia por muito tempo em um espelho? Se sim, o que aconteceria se seu reflexo se mexesse? Com essa pergunta, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o que aconteceria se o reflexo se mexesse, e encontrei um site de relatos. Havia muitos relatos que pareciam mais histórias de terror do que relatos mesmos, onde simplesmente seu reflexo saia do espelho, ou você era sugado para dentro dele, ou seu reflexo se mexia sem se mover. coisas bem previsíveis, até que lendo um deles, um me chamou a atenção. Bom, eu vou contar ele para vocês. O relato dizia Olá, eu preciso de ajuda. Eu não sou uma pessoa que passa muito tempo no espelho, mas esses dias eu notei algo estranho. Pode ser uma coisa da minha cabeça, mas foi bem real. Tudo começou quando eu estava voltando da faculdade de noite, e um estranho passou por mim, e do nada, ele me olhou no fundo dos olhos e falou Se o homem espelho te enxergar, na terceira vista do espelho, ele sairá. Após isso, ele continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido. Sem entender nada, eu fui para casa. Chegando em casa, eu me preparei para tomar banho. Quando entrei no espelho e tirei a roupa, lembrei da frase do cara. Então, instantaneamente, eu olhei para o espelho. Tudo parecia normal, mas de repente, meu reflexo piscou. Cara, eu tomei um puta susto na hora, mas como disse, achei que era coisa da minha mente, então, eu fui dormir. O outro dia se passou totalmente normal. Acordar, trabalhar, faculdade, voltar para casa, seguindo a minha rotina. E mais uma vez, fui me preparar para tomar banho e lembrei do ocorrido da noite passada. O medo subiu pela minha espinha, mas a dúvida foi maior. Será que algo piscou para mim mesmo? Com um pouco de medo, eu fui até o espelho e comecei a me olhar, dessa vez, notando cada detalhe. Mas, aparentemente, estava normal. Aliviado por tudo aquilo ser coisa da minha cabeça, eu dei um suspiro e um sorriso de alívio. Só que quando eu tornei a olhar para o espelho, meu reflexo não sorria. Rapidamente, eu levantei o meu braço em uma forma de desespero para ver se o reflexo me acompanhava. E sim, acompanhou. Só que, eu não queria mais saber daquela merda. Eu tomei o meu banho e deitei na minha cama, mexendo no celular. Mas, uma sensação de estar sendo observado estava batendo em mim. Eu nem consegui dormir direito. No outro dia, eu entrei na rotina novamente. Acordar, trabalhar, faculdade. Ao notar que eu estava muito cansado, um amigo meu me perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo para ele, desde o cara na rua até o sorriso. Mas, a reação dele me espantou. Ele disse rindo. Sério, até você está nessa do homem do espelho. Essa é antiga, cara. Sem entender nada, eu perguntei o que ele queria dizer. E foi aí que ele contou do que se tratava. Tá, vamos lá, então. Há muito tempo atrás, um velho zelador daqui contou que um homem parou ele na rua e disse uma frase para ele. Ah, se eu não me engano, a frase era se o homem do espelho te enxergar na terceira vez do espelho, ele sairá. Bom, após isso, o zelador disse que ao olhar o seu reflexo, ele havia piscado para ele na primeira vez. Resumindo totalmente, no primeiro dia, ele piscou para ele e na segunda vez, apenas o encarou sem uma expressão por alguns segundos. Segundo o zelador, após a segunda vez, ele começou a notar um cara de blusa de moletom com um capo cinza que ficava observando ele pelos cantos, meio que esperando que a terceira vez acontecesse. Mas, o zelador começou a evitar qualquer reflexo que tivesse por perto dele, até que certo dia, ele sumiu. E foi daí que surgiu a história do homem do espelho. Olha, é uma boa história, mas, na real, ninguém sabe a identidade do zelador. É só algo para dar medo mesmo. Eu fiquei assustado com o que ele disse, mas ele parecia não se importar. Depois da faculdade ter acabado, eu voltei para casa e juro que no meio do caminho, eu senti alguém me observando, com um moletom de capuz cinza. Bom, até agora, foi isso que aconteceu. Se acontecer alguma coisa a mais, eu conto para vocês aqui. Nos vemos em breve se eu descobrir alguma coisa. bom, assim acabou o relato que eu estava lendo. Pelo que eu notei, ele não postou mais nada após isso. Em muitos comentários que estavam ligando os detalhes da história, algumas pessoas estavam assemelhando a frase se o homem do espelho se o homem do espelho te enxergar na terceira vez do espelho sairá como uma frase amaldiçoada. E quem o visse ou o lesse seria seguido pelo homem do espelho. Olha, eu confesso que achei que era besteira até hoje pela madrugada. Quando eu senti uma forte vontade de ir no banheiro e quando olhei para o espelho, eu juro que eu vi o meu reflexo piscar para mim.